Oi gente, aqui é o Jornal MLP, estamos de volta! E aí gente? Aqui é a Apple E aqui é a Rainbow Blitz Ops, baguncei Bom gente, esse Jornal MLP vai ser sem pausa nenhuma e com mais minutos de duração E nós estamos com a mais famosa de todas A princesa Twilight Sparkle Oi gente, tudo bem? Desculpe Twilight, não temos cadeira Então você vai ter que se virar e ficar em pé que nem a gente Tá então Desculpe pelas vozes no fundo Então Twilight Sim Bom, queremos saber Como você ficou nesse nosso mundo de Equestrian Guard? Ah, esse lugar é muito bonito E tem vários tipos de lugares pra ir Que eu nem sabia que tinha Nem sabia que existia O mundo peluciano O Vale da Montanha, onde a Pinky Cake mora É... Muita coisa legal, eu amei E estou ficando muito bem por aqui Está sendo muito divertido Ah, que bom pra você Eu vou ler aqui porque eu esqueci Saiba que não tem pausa Saiba que não tem pausa E vamos trazer a Pinky Cake E vamos trazer a mais famosa de todas Vamos ajeitar a câmera A mais famosa de todas A Pinky Cake, né gente? Nunca mais a gente falou com ela essas coisas Pois é, pois é, pois é Pois é E já que aqui não tem pausa Vocês vão ouvir Vozes Tá bom? Bom, gente Ela chegou Oi, galera Tudo bem com vocês? Bom, Pinky Sim Temos uma pergunta Por que você está com o Visu de Mango? Eu já disse num aviso Eu não sei se vocês viram Mas eu fiquei dizendo que ia demorar E ainda falei da Mango Essas coisas Que eu fiz o Visu Sim, mas nós queremos saber por quê Ai, acabei de dizer Tem que ver o vídeo E quem não sabe É porque eu sou muito fã da Mango E vou me transformar nela Não percam o canal Por quê? Porque um dia eu vou fazer um vídeo Com o Bone Game 27 Fazendo a pintura em mim Vou me transformar na Mango Só que não aquela Mango com corpo Essas coisas É a Mango destruída Mango toda cinzenta Só com a cabeça branca E é isso Ah, tudo bem Por que você derrubou o papel? Por quê? Você esqueceu de alguma coisa? Deixa eu calar a boca Estamos no meio De um vídeo de repórter Então, muito obrigada Tá bom Então, gente Eu espero que tenham gostado Do jornal MLP De quantos minutos? 4, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 40 E chegou em 40 Pronto Então, tá bom, gente Tchau 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 Obrigado.